É o 7W Hoje tô de parábia, vou mostrar um bicho meu Toquei a tua porta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela 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 subiu, desceu É o sétimo tab Hoje tô de parábia, vou mostrar onde soube Eu toquei a tua pauta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Eu vou hipnotizando, não foi bunda da pata Eu vou hipnotizando, não foi bunda da pata Eu vou hipnotizando, não foi bunda da pata Vou deslizando, facendo eu Eu vou hipnotizando, não foi bunda da pata Eu vou hipnotizando, não foi bunda da pata Eu vou hipnotizando, não foi bunda da pata Vou deslizando e cor chiforme Eu vou hipnotizando a bunda da pata Vou deslizando e cor ch 강e Eu vou hipnotizando a bunda da fatale Eu vou hipnotizando a bunda da pata Vou deslizando e cor chiforme É o sete estado É o sete estado